Olá, amiguinhos! Eu sou o Paulinho Maia. Eu falo de Belém do Pará, no norte do Brasil. Belém é um grande celeiro cultural, formado a partir de costumes antigos, brincadeiras, muita música, muita dança, muitas comidas, temperos, cores e formas de um povo muito receptivo e muito feliz. A nossa brincadeira vai justamente apresentar um pouco de Belém para vocês, através de uma canção adaptada, com os nossos costumes, alguns pontos turísticos e também um pouco da nossa culinária. Gostou? Ficou curioso? E para completar, a gente ainda vai fazer alguns sons com balões. É, explorando as possibilidades sonoras do balão e com alguns materiais que eu vou colocar dentro também. Mas a gente vai construir isso juntos. Legal? Vamos lá? Vai ser ótimo a gente brincar juntos. Para essa brincadeira, nós vamos precisar de balões de diferentes tamanhos. O que você tiver? Eu gosto muito de usar o 65, você pode usar o 7, 70 também, tá? Porque eles têm um tamanho um pouquinho melhor. E eu tenho aqui também umas miçangas, que podem ser coloridas, e também arroz. Claro que você pode trabalhar com outros materiais também, outros grãos. Feijão, milho, soja, pedrinhas, miçangas de tamanhos diferentes. O importante é ter materiais que proporcionem sons bem diferentes ao balão. Então, vamos começar assim. Eu vou pegar e escolher aqui um balão, o vermelho. E aqui, eu vou usar um funil. É claro que se a gente não tem um funil em casa, a gente pode usar um outro material. Ou então, colocar bem devagarinho, um por um. Vou usar um copinho também, para me ajudar a colocar as miçangas no balão. É interessante não colocar tanto material. Por quê? Porque precisa ter espaço dentro do nosso balão, para as pecinhas também percutirem. Ok? Vamos lá. Ok? Ouçam que som legal. Olha! Parece uma tempestade. Legal, não é? E olha. Somos interessantes do balão. Legal? Agora temos o balão feito de miçanga. O outro balão, verde como as outras florestas também. Eu vou colocar o arroz. Vamos ouvir, então, o som que ele nos dá. Um som mais grave, ou mais agudo que esse? Um som mais agudo. Então, olha. Legal? E durante a nossa atividade, durante a nossa música, nós vamos apresentar alguns pontos turísticos de Belém, um pouco da nossa gastronomia, um pouco da nossa cultura. Na nossa música, vamos falar do Ver o Peso, que é um dos maiores mercados abertos do mundo. É. Vamos falar da nossa chuva, de Belém que cai todo dia. Vamos falar um pouco dos nossos rios, das nossas águas, dos nossos igarapés de água tranquilas. Vamos falar um pouco da nossa culinária, dos nossos açaí, dos nossos peixes, e também um pouco da nossa dança, o carimbó, que já é considerado patrimônio histórico imaterial. Bacana, não é? Quer participar? Vamos lá, então. Prepare os seus balões e vamos brincar. Vem comigo. Agora, vamos conhecer a nossa música, que fala em homenagem a Belém do Pará. E vamos ajustar os sons dos balões e alguns movimentos, para assim também poder conhecer ainda melhor a nossa cidade. Vamos lá? Espero que gostem da música. Nesse mês vou viajar para Belém. Nesse mês vou viajar para Belém. Nesse mês vou viajar, nesse mês vou viajar. Vou conhecer Belém do Pará. Maravilha, maravilha. Vamos lá? Em Belém eu tomei um açaí. Nham, nham, que delícia. Em Belém eu tomei um açaí. Nham, nham, que delícia. Nesse mês vou viajar, nesse mês vou viajar. Vou conhecer Belém do Pará. Maravilha, vamos lá. Nham, nham, que delícia. Em Belém mergulhei no igarapé. Tipo um, ai, que calor. Em Belém mergulhei no igarapé. Tipo um, ai, que calor. Nesse mês vou viajar, nesse mês vou viajar. Vou conhecer Belém do Pará. Maravilha, vamos lá. Nham, nham, que delícia. Tipo um, ai, que calor. Em Belém fui visitar, eu venho o peso. Olha o peixe, eu vou levar. Em Belém fui visitar, eu venho o peso. Olha o peixe, eu vou levar. Nesse mês vou viajar, nesse mês vou viajar. Vou conhecer Belém do Pará. Maravilha, vamos lá. Nham, nham, que delícia. Tipo um, ai, que calor. Olha o peixe, eu vou levar. Em Belém fui para baixo da mangueira. Ai, ai, lá vem a chuva. Em Belém fui para baixo da mangueira. Ai, ai, lá vem a chuva. Nesse mês vou viajar, nesse mês vou viajar. Vou conhecer Belém do Pará. Maravilha, vamos lá. Nham, nham, que delícia. Tipo um, ai, que calor. Olha o peixe, eu vou levar. Ai, ai, lá vem a chuva. Em Belém fui dançar o carimbó. Dá uma rodadinha, bate a mão e bate o pé. Em Belém fui dançar o carimbó. Dá uma rodadinha, bate a mão e bate o pé. Nesse mês vou viajar, nesse mês vou viajar. Vou conhecer Belém do Pará. Maravilha, vamos lá. Nham, nham, que delícia. Tipo um, ai, que calor. Olha o peixe, eu vou levar. Ai, ai, lá vem a chuva. Dá uma rodadinha, bate a mão e bate o pé. Que viagem mais feliz. Estou contente e peço bis. Eu vou voltar pra Belém do Pará. E aí, crianças? Gostaram da brincadeira? Ficaram com vontade de conhecer Belém? Vocês são todos muito bem-vindos. Na nossa brincadeira, nós trabalhamos a criatividade, o manuseio de materiais diferentes, trabalhando diferentes timbres, ao colocar diferentes materiais dentro dos balões. Falamos um pouco sobre a nossa cultura nacional. Afinal de contas, falar um pouco sobre Belém, sobre a questão da natureza, dos nossos hábitos, da nossa cultura, é falar também sobre o nosso Brasil. E eu tenho certeza que aí onde você mora, também tem muita história boa pra contar. Boa pra transformar numa música. E nesse contexto a gente também trabalhou a questão da brincadeira de palavras, do senso rítmico. E isso de uma forma muito divertida, baseada em muita ludicidade, pensando na realização de uma grande brincadeira. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos no canal do YouTube do Brasil de Turu. Lá você vai encontrar concertos, outras brincadeiras, vídeos educativos e um material maravilhoso pensando em você. Vá lá, venha conhecer o trabalho nosso. Venha fazer parte também do Brasil de Turu. Até mais! Música 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 Música